O feminismo Com a gente nisso aqui Esses dias eu fui no mercado E eu tava passando a minha compra E aí eu comprei aqueles tomatinhos grape, sabe? Que vem naquelas caixinhas transparentes E uma das caixinhas abriu E foi tomate pra todo lado E o cara que tava atrás de mim na fila Do jeito que ele tava, ele ficou Eu ajoelhada, catando tomate pelo Mercado todo E ele assim Olhando pra mim Então assim, eu acho que a gente colocou no nosso Tirou do deles E tá achando que é vantagem Esses caras olharam o movimento feminista Da gente falando assim, a gente não precisa de homem A gente consegue fazer sozinha A gente faz sozinha, a gente se vira, não sei o que Eles olharam a gente falando isso E falaram assim, ah é, vocês conseguem? Então a gente não vai fazer mais não Fiquem aí sobrecarregadas, fazendo o que vocês já faziam E ainda fazendo o que a gente deveria fazer Mas vocês conseguem fazer, então a gente não vai fazer mais não E aí E aí E aí